Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de dar um recado importante pra você. Quer sair das filas do SUS, quer cuidar da sua saúde, né? E quem precisa passar por médicos excelentes e pagar um preço que cabe no seu orçamento? É a Clínica Médica Consulta do Povo, que a gente fala todos os dias aqui no programa. Que chegou pra facilitar a sua vida, viu? E olha, com grandes especialistas, atendimento rápido pra você... Perdão, você faz exames, vacinas, tudo em um único lugar. É tudo muito rápido. Então, o que você está esperando, né? Consulta do povo. Tem equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Não perde tempo, não. Aproveita agora que a gente está falando contigo, dá uma saidinha ou liga lá pra marcar. Pode marcar sua consulta pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora, você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora de forma nenhuma. Aproveite. É uma empresa séria. A gente confia. E por isso, anuncia aqui no Vale Urgente que tem credibilidade. Acho que nós não temos mais tempo. Está na hora de ir embora. Muito obrigado pela sua participação. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí. Solange Moraes e o Falando Nisso. A gente volta amanhã. Se você não quer virar notícia, não cometa crime.